Os manifestantes contra e a favor o governo tem movimentado as ruas de várias cidades brasileiras. Na capital federal, um grupo protestou nesta quinta-feira pedindo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas algumas pessoas decidiram ir além para mudar a atual cena política. Este grupo decidiu acampar perto do Congresso e do Palácio do Planalto e acredita que o esforço vai valer a pena. Estamos aqui de corpo presente, dormindo, passando o dia nesse acampamento, enfrentando frio, caos, sol, porque nós acreditamos que somente o povo presente vai conseguir passar essa mensagem. Nós pusemos mais de 7 milhões de pessoas nas ruas e o governo não entendeu. Nós pedimos Lula na cadeia e fora Dilma e no dia seguinte Lula foi nomeado ministro da Casa Civil. Nós não queremos esse golpe contra o povo. Tramita na Câmara dos Deputados um processo que pode tirar Dilma Rousseff do poder. Pressionada pelo escândalo de corrupção na Petrobras e por uma grave crise política e econômica, a petista afirmou a jornalistas estrangeiros que o impeachment seria uma ruptura da ordem democrática.